Ora, continuam os animais na praia com uma tremenda liberdade. As pessoas não tem consciência, traz os animais na praia e deixa eles tomando banho demais. Isso transmite doença, vamos lembrar bem disso. E é proibido também, né, trazer animais na praia. Não sei se esse aqui é cachorro de rua ou tem dono, mas o que a gente vê é que está brincando com uma certa tranquilidade aqui nas ondas. E é claro que a gente vai continuar mostrando aqui no canal essa situação. Uma vez que é proibido trazer animais na praia. E é claro que a gente vai continuar mostrando aqui no canal. E é claro que a gente vai continuar mostrando aqui no canal. E é claro que a gente vai continuar mostrando aqui no canal.